Vai, pra começar o kick, pique de sacanagem, pique de putaria, pique de sucessagem Apresento pra você, DJ Léo LG, pô, DJ Léo LG DJ DG, eu te amo! É o do primeiro, morroco, pás Negócio é aqui, mulher Escuta isso aqui, mulher Foi na base da maldade que eu tirei teu short jeans Teu semblante de safada, tipo uma puta feliz Novinha, da xereca kit Vem cá, vem cá, tá no bloco, pás Vem cá, vem cá, tá no bloco, pás Tua buceta vicia, minha pica vici Que a tua short tá todo dia Queridinha, queridinha, queridinha Hoje você sofre, hoje tu tá parou de raça Vai em pina, fã de raça Senta por de raça, vai em pina, fã de raça Foi na base da maldade que eu tirei teu short jeans Deu semblante de safada, tipo uma puta feliz Novinha, da xereca crítica Vem cá, vem cá, tá no bloco da zen Novinha, da xereca crítica Vem cá, vem cá, tá no bloco da zen Apresento pra você, DJ Léo LG, pô DJ Léo LG DJ DG, eu te amo É o do primeiro, morou com o pátio Pegou a xereca?